Pessoal, eu tenho que falar desse bug, porque esse bug é muito absurdo, é uma coisa realmente absurda do absurdo do absurdo. A gente falou alguns dias atrás do bug da Solana, que estavam começando a sumir recursos de algumas carteiras da Solana. E agora a gente sabe o que é, vamos entender o que é. Essa notícia foi sugerida por Gilona Manteiga e outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois é, pessoal, o pessoal às vezes me acusa de ser muito otimista e de fato, em algumas situações eu sou otimista. Olha o que eu fiz o vídeo da Solana poucos dias atrás, o que eu disse que poderia ser o bug da Solana. O que era o problema? O problema é, em algumas carteiras online, particularmente a Slope, que era uma carteira que você podia usar na internet aqui, e tinha uma outra também, que também estava com o mesmo problema, o que acontecia é que você deixava o seu dinheiro nessa carteira e de repente ele sumia. Os seus ethereons lá, na verdade era o Solana, né? O Solana seu você deixava lá e ele sumia a carteira da criptomoeda. Aí eu falei, poxa, caramba, como é que pode ser isso? Eles podem estar fazendo isso, podem estar conseguindo a chave privada, né? Porque a carteira sua, em qualquer criptomoeda, é uma chave privada. Aquela chave privada que decriptografa aquela transação e daí você consegue usar essa transação em uma nova transação, transferindo esse dinheiro para outro lugar. Então, a sua carteira, em qualquer criptomoeda, Bitcoin, Ethereum, Solana, coisa e tal, é uma chave privada. E aí, o que eu imaginei que poderia ser o problema? Poderia ser o uso indevido de randômico, né? Tem randômicos fracos por aí. O randômico fraco, você consegue reproduzir aquela semente, e se você reproduz a semente, você reproduz a chave privada que a pessoa gerou. Quando você cria uma carteira, ele sorteia uma chave privada para você. Você consegue quebrar esse randômico desse sorteio dessa chave privada, você consegue ter acesso à chave privada e assim consegue ter acesso aos recursos que estão naquela carteira. Olha, eu achando que o programador tinha só sido descuidado na hora do randômico e coisa e tal. Sabe qual que era o problema? A porcaria do programador guardava a chave privada no banco de dados. Você tinha a sua carteira, a chave privada sua deveria ser só seu conhecimento, então ela deveria ser gerada na sua máquina, ficar guardada só na sua máquina. Só você tem as 12 palavras lá, ou 24 palavras, ou não sei o que lá. Os caras lá da Slope acharam, não, vamos guardar as 24 palavras para o cara, porque de repente, se ele perder, a gente tem como recuperar a chave privada dele, coisa e tal. E aí ele guardava no banco de dados do sistema a chave privada. Isso é igual guardar senha em banco de dados, não se faz isso nunca. Você não guarda esse tipo de informação em banco de dados, chave privada, senha. Não se guarda isso em banco de dados em situação alguma. Ah, mas o banco de dados meu é todo protegido, eu vou configurar ele aqui com muita segurança e coisa e tal. Meu amigo, no mínimo, tem uma pessoa que vai ter acesso a esse banco de dados, que vai ser você mesmo que está cuidando do banco de dados. Então, ou seja, não tem segurança nesse caso. O que deve ter acontecido é algum programador lá da equipe, que tinha acesso ao banco de dados, olhou aquele monte de chave privada armazenada lá, aí jogou uma chave privada no sistema, viu que tinha um monte de solana, uma grana boa ali, ele lembrou que não conseguiu pagar a prestação do carro naquele mês e coisa e tal, pô, vou dar um jeito de tirar dinheiro. E começou a roubar um monte de gente. É o que acontece, é a mesma coisa quando você deixa a senha em claro no banco de dados. Isso é uma coisa que eu falo, o tanto que eu me bati na minha vida, que vocês sabem, a maior parte da minha vida profissional eu trabalhei fazendo inspeção de código em sistema. E esse tipo de coisa é tão comum, por mais que a gente fale, por mais que diga não se guarda senha no banco de dados em claro, não se faz isso, você sabe que mesmo depois de muito tempo você ainda encontra sistemas guardando senha em claro no banco de dados. Tem umas situações que são inacreditáveis. Teve uma empresa que eu fiz, eu imagino que eles já corrigiram isso, eu não vou falar o nome da empresa não para não gerar problema, mas eu imagino que eles já corrigiram esse problema. Eu fui lá fazer a inspeção e eu sempre, antes de fazer a inspeção, eu faço uma entrevista com o pessoal de desenvolvimento para entender como é que é o código, o que eles fazem, o que não fazem, o que o sistema faz, que tipo de informação que eles guardam, coisa e tal. E uma das perguntas eu perguntei, não, você guarda a senha dos usuários criptografada com hash? Ele falou, sim, não, guarda tudo criptografado com hash no padrão, coisa e tal. Eu falei, não, beleza, depois eu vou dar uma olhada lá, vou confirmar no código fonte. Aí de repente estou olhando lá o sistema, estou olhando o banco de dados do cara e está todas as senhas em claro no banco de dados. Aí eu falei com ele, não, vem cá, mas você não me falou que criptografava as senhas? Não, eu criptografo nessa outra coluna aqui, nessa coluna de cá eu criptografo, nessa daqui eu deixo em claro que é para caso o usuário perca a senha, eu possa retornar a senha dele. Porra, cara, segurança, não dá para fazer isso, você não pode deixar em claro. Ah, não, para que você criptografava do lado? Não faz sentido nenhum você criptografar de um lado e manter em claro do outro. Você não está tendo segurança nenhuma nisso daí no final das contas, né? É lógico, eu fui mais educado, afinal eu estava profissionalmente trabalhando ali, o cara em última análise é cliente, está pagando. Então, não é, olha só, isso é um problema de segurança e coisa e tal, botei lá no relatório e tal. Enfim, essa tendência do programador de guardar coisa no banco de dados que não precisa, gente, segurança, é sério, é um negócio complicado. Você tem que fazer as coisas de acordo com os padrões, por quê? Por que existem esses padrões de segurança de você ter que usar o hash para fazer a criptografia de senha? Tem que ser um hash com o salt, tem que ser um hash concatenando com o login, tem que ser dessa forma? E por que você tem que tomar todos esses cuidados? Porque no passado já se descobriram vários problemas disso. Não é que o pessoal não cria essas coisas assim do nada. É tudo uma evolução que, à medida que você tem ataques, o pessoal percebe a fragilidade, melhora o padrão daquela segurança, daquela criptografia, né? Um outro ponto que eu sempre encontro problema em sistema é quando o pessoal resolve criptografar as coisas e nunca leu nada sobre criptografia, mas aí chega lá na linguagem dele e tem aquele pacote de criptografia bonito, sei lá o que, ponto encrypt. Aí ele vê lá que tem que passar a coisa a ser criptografada, até aí ok, tem que passar a chave de criptografia para ele do aqui, aí tem que passar um tal de IV. Aí o que o cara faz? Ele bota 0, 0, 0, 0 no IV e passa o IV, ou passa a chave igual ao IV, ou coisa assim. Sendo que o IV, que é o Initiation Vector, na verdade ele define toda a segurança da coisa. Mas você não pode usar a mesma chave, não pode usar 0 no IV, você tem que sortear números naquele IV, criar um array, sortear os números todos, tem todo um processo, gente. Você pode procurar na documentação, tem todo um processo para se gerar isso daí. Tanto que agora a maior parte das linguagens tem esse tipo de coisa, né? Gerar chave, gerar IV, porque também não é qualquer coisa que você pode colocar como chave numa criptografia, você tem que ter um padrão para geração de chave. E o IV, o que você faz? Você vai fazer uma sequência de números aleatórios que você vai salvar junto com a coisa criptografada. Por quê? Para decriptografar aquilo, você vai precisar ter aqueles números aleatórios iguaizinhos que você usou no início ali para criptografar. Então na decriptografia você vai ter que ter aqueles números ali. Enfim, são coisas tão básicas, né? Ah, corte, o padding no final, muita gente faz padding de 0, 0, 0, 0, não pode fazer padding de 0, 0, 0, 0 no final. O que é padding? A criptografia funciona de 8 em 8 bytes, por exemplo. Ela tem um limite de bytes. Dependendo do algoritmo que você use, pode ser de 8, pode ser de 16, pode ser de não sei quantos bytes. Mas aí como é que você faz quando o que você está escrevendo termina num ponto e tem que criptografar o bloco inteiro, porque tem que ser sempre o bloco inteiro. A criptografia não funciona byte a byte, ou a maior parte dos algoritmos não funcionam byte a byte, você tem que criptografar o bloco inteiro. Aí você, o que é o natural do programador? Ah não, vou botar um monte de 0 nisso aqui. Não, não é assim. Tem todo um processo de padding para isso, para você evitar que se você bota um monte de 0, já dá uma dica para a criptoanálise, para o cara conseguir quebrar aquela sua criptografia. Então, é um erro muito básico isso. O cara guardava a chave privada no banco de dados da empresa. Então, se você tem essa carteira Slope, ela simplesmente, cara, a centralização, o servidor que guardava as seed phrases, o servidor da empresa guardava as palavras-chave de cada carteira gerada. Meu Deus do céu, isso é uma falha de segurança enorme. Aí você fala, não, mas desde que o servidor não vaze, é, mas o problema é que já está ali, e tem pelo menos os programadores da sua empresa que têm acesso a isso daí. Tanto que aconteceu. Alguém foi lá, pegou a informação lá no banco de dados, começou a abrir um monte de carteira, e eu achando que o cara tinha usado um randômico de má qualidade para gerar isso daí. Pelo menos o cara teria que ter o trabalho de gerar chaves com um randômico, descobrir qual é o randômico, tentar replicar o randômico de má qualidade para gerar a chave de novo. Aqui nem isso, já estava tudo no banco de dados, tudo pronto para ser usado, para ser hackeado. Realmente é uma coisa complicada isso. Essas carteiras que tem aí, a gente fica... Por isso que eu falo, eu gosto de usar o próprio node do Bitcoin. Eu tenho um full node em que eu guardo o pouco de Bitcoin que eu tenho. E o full node, pelo menos é código aberto. Você olha o código dele lá. Essas carteiras que têm código fechado, que não estão no GitHub, que você não pode olhar o código dela, você está arriscado cair num negócio desse tipo. Aí eles falam que não, que isso poderia acontecer com qualquer blockchain. Isso aqui dá uma ideia errada, porque na verdade, de fato, o problema não foi o blockchain da Solana, o problema foi a carteira que estava com a chave privada exposta. Ou seja, os caras lá, os desenvolvedores, tinham a chave privada de todo mundo. Esse era o problema real, eu concordo. Aconteceria no Bitcoin também, numa carteira de Bitcoin. Mas é uma coisa tão absurda isso, é um erro tão primário de segurança da informação, que realmente diminui meu otimismo com o mundo um pouquinho. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras safesource.com safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta e colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.